A disseminação em larga escala da variante Ômicron tem feito com que os casos de Covid-19 aumentem significativamente. Em Patos, o sistema público de saúde já sente os impactos. A ocupação de leitos disponíveis para o tratamento da doença no Complexo Hospitalar Regional e na UPA chega a 68%. No Complexo, os leitos ativos estão todos ocupados. No entanto, o diretor-geral da unidade, Francisco Guedes, faz uma ressalva. Essa taxa de ocupação de 100% não está em cima dos 32 leitos de UTI e dos 32 leitos de enfermarias que nós tínhamos lá em 2021. Nós precisamos, no final do ano passado, fazer um redirecionamento e destinarmos alguns desses leitos para atendermos outras doenças. Não esperávamos vivenciar novamente o cenário que nós estamos vivenciando agora em janeiro. É importante destacar que nós estamos com 19 leitos, 19 leitos de enfermarias e 6 leitos de UTI COVID. E estamos também com a outra UTI para tratarmos pacientes com sintomas respiratórios graves, não confirmados COVID e confirmados sim para influenza ou para H3N2. Diante da ocupação, a direção do Complexo Hospitalar tem direcionado pacientes para outras unidades hospitalares. Ainda de acordo com o gestor do hospital, cerca de 80% dos internos com COVID são pacientes que não tomaram nenhuma vacina ou não concluíram o esquema vacinal. Mais de 80% ou uma faixa de 80% dos pacientes de UTI são pacientes que não completaram a sua escala vacinal ou não tomaram nem sequer a primeira dose. E isso mostra o quanto que a vacina é importante, porque aquelas pessoas que se vacinaram estão protegidas e estão protegendo outras pessoas. Porém, as não vacinadas estão se contaminando e boa parte delas entrando em leitos de UTI. Então fica aqui mais uma vez o nosso pedido à população. Procure imediatamente um posto de vacina e se vacine, tome as suas doses, cumpra sua escala vacinal. Então, esse é um pedido, é um clamor que nós fazemos em nome de todos os profissionais da saúde. Ao longo da vida descobrimos que para crescer é preciso apoio e motivação para trilhar o nosso próprio caminho. Na Escola SESI, seu filho adquire conhecimentos que vão além da sala de aula e que o acompanha por toda a vida. Educação de referência nacional, tecnológica, multidisciplinar e humana, conectada aos desafios do futuro. Desenvolva todo o potencial do seu filho, tornando-o autor e protagonista da sua história. Escola SESI, um mundo de possibilidades.